Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês uma novidade, um vídeo diferente, que é sobre a Unreal Engine 5. Os jogos atuais rodam a Unreal Engine 4, alguns, nem todos, né? E esse 5 é muito lindo, é surreal. E é o Zelda Ocarina of Time com esses gráficos atuais, irmão. Eu sempre falo pra vocês, pra aqueles que nunca tiveram a oportunidade de jogar, o Zelda Ocarina of Time joga que é o melhor jogo da história, uma das melhores franquias, revolucionou a indústria de jogos, então joga... Meu irmão, o gráfico que está... Eu vi, eu tô falando gráfico porque eu vi o parte 1. Eu não cheguei a postar, mas esse aqui é o parte 2, que é o lago, o lago lá que tem lá em Harule, né? Que é o lago lá pra parte do Gerudo, final do Gerudo ali. E vamos ver como tá isso aqui. Pimba! Moleque, vamos ver. Os gráficos é surreal. Real, é muito bonita, a fonte vai estar na descrição, se inscrevam lá e vamos lá. Essa foi a parte 1, né? Ó, isso aqui é Vila Kakarito, tá? Bonito pra caramba, mas isso não é um vídeo, esse aqui é o parte 1. Olha, quem jogou, meu irmão, se o Zelda, se a Nintendo... Mano, deixa eu falar, pra Nintendo voltar ao topo, era só fazer um remaster do Zelda com os gráficos atuais. Ia vender muito, ia vender demais, você não tem noção, cara. Cara, é você botar o melhor jogo da história com os gráficos atuais, porque o Zelda, ele merece. Ele é digno dos gráficos atuais. Digno, digno, digno. Porque o jogo é completo. Então tá ele fazendo, né? Isso aqui é feito por fã, tá? Não, isso aqui não é oficial da Nintendo, mas vamos ver como tá. Mano, eu quando vejo esses gráficos, eu fico emocionado de verdade. Porque eu cresci jogando esse jogo, cara. Foi o jogo que mais marcou, meu jogo favorito. Jogo é maravilhoso, mano. E aí que tá subindo a nossa, o gráfico tá muito foda. Só que a nave não fala, né? A voz. Não sai voz dos personagens de Zelda, infelizmente. Aqui é porque é coisa de fã. É o reflexo no olho do Link, pai. Moleque, o jogo tá lindo. Calma que ainda nem chegou. Ó. Nem mostrou ainda. A trilha sonora também é uma das melhores do... Olha isso, tropa. Olha isso. Zelda merece esse gráfico, cara. Merece. Merece, merece. Pra essa geração Z, que nasceu nos anos 2000, que acha Free Fire o melhor jogo do mundo. Precisa jogar esse jogo, cara. Meu Deus do céu. Cara, jogo maravilhoso, cara. É digno. Esse gráfico é digno do Zelda. É digno. Cara, muito lindo. Isso aí é aquele lago lá que você pesca. Que é onde fica o templo da água. Que é o templo mais chato do jogo, né? Que tem muito puzzle. Moleque, isso aqui tá muito bonito, cara. Tá parecendo até filme. Eu fico emocionado ouvindo isso aqui, cara. Eu fico emocionado de verdade. Eu sou fã demais, cara. Eu sou muito fã de Zelda, cara. Olha isso, cara. Cara, se a Nintendo lança um remaster desse jogo, cara. Nossa, botar a Nintendo em outro patamar. Olha isso, cara. É um dos gráficos mais bonitos que eu já vi nos jogos, ó. Olha o Ray Trance, tropa. Olha o Ray Trance na água, pai. A sonora é maravilhosa também, porra. Caralho, a Zelda, pai. Caralho, tá bonita. A Zelda no Ocarina, né? Com os gráficos de 98. É feia, né? Os gráficos atuais. Tá bonito, mano. Só o braço dela que tá mal feito, mas... Moleque, isso aqui parece filme, mano. E é jogo. Vai, 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 vai ter a gameplay, tá? Vai ter a gameplay. Mano. Como eu queria, Zelda, com esse gráfico atual, cara. Como eu queria. Ele é muito bonito, mano. Isso aqui, pra quem é fã, pai. Pra quem é fã... Nossa, aqui é uma mina de ouro, pai. Olha isso, mano. Esculpa. Caralho, muito foda, mano. Telea sonora também, magnífica. É o jogo que tem a melhor telea sonora de todas, na minha opinião. Ah, é aquela parada que você tem que dar uma flechada no sol, pra dropar a flecha de fogo, né? Tá diferente essa rocha. Eu acho que você tem que usar o arco, boladão. Quando ele cresce, você pode usar o arco. Esse é aquele jogo que eu trouxe pra vocês em live da 2.4. Enquanto o guixinho tava... Tava em manutenção, ó lá. Você atira no sol e vai dropar a flecha de fogo. Caralho, o escudo é muito bonito, não é, mano? Veio a flecha de fogo. Sem ela, tu não zera o jogo. Você precisa dessa flecha. Tudo no jogo que você precisa, senão você não zera. Quem dera se a nave pudesse falar no jogo, né? A gente só vê legenda. Ó. Olha o Sheikah, boladão. Caralho, mano. Cara, agora eu quero ver a gameplay, né, mano? Não mostrou a gameplay até agora. Ó, a gameplay, tropa. Olha a gameplay, irmão. Tá dando uns drop frames, porque é pesado, pai. Isso é feito por fã. Não é da Nintendo, tá ligado? Caralho, maluco. Eu vou pausar pra... Vou mostrar pra vocês aqui no Google como é que é esse lago, tá? É Lake Hillia. Calma aí. Lake Hillia. Calma aí, deixa eu copiar que é mais fácil. Pra mostrar pra vocês como é que é esse lago, pai. Olha como é que é esse lago. Isso que vocês estão vendo é isso aqui, ó. Isso que vocês... O vídeo que eu tô mostrando pra vocês é esse lago aqui, tropa. Ó, é esse lago aqui. Isso é a imagem de 1998, que é a do Quareno of Time, ó. O lago é desse jeito aqui, ó. Ele é desse jeito, ó. Deixa eu pegar uma imagem que ilustra melhor. É desse jeito, cara. É porque tá pequeno. É desse jeito. E olha como tá. Olha a diferença, caralho, mano. O tempo é divino, né, cara. Eu me jogo a Zelda pequeno. Como se fosse ontem, cara. Olha aí. Olha que aquilo se tornou, cara. Cara, a Zelda merece esse gráfico, cara. Merece esse remaster. Esse remake, no caso, né. Caralho, linda. A cachoeira lá no fundo, ó. Não, deve ter vontade de chorar vendo isso aqui, cara. Ver um jogo, na época, com gráficos antigos. Porra, com os gráficos de hoje, cara. Olha o Ray Trance da água, irmão. Meu amigo. Isso é lindo. Lindo, lindo, lindo. Caralho, muito foda, rapaz. E digamos que o mundo do Zelda, ele é aberto, né, mano. Nos primeiros jogos, assim, digamos, mundo aberto. Semi-aberto, na verdade, né. Porque você tem limitações. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Lindo demais. A água tá perfeita, mano. E olha que água é difícil pra caralho de fazer, mano. Água e cabelo. São as coisas gráficas mais difíceis. Que coisa linda, mano. Que coisa linda, mano. Mano, tu não precisa fazer nada. Só apreciar o gráfico. Dá uma bugada ali na água. Vocês viram, né. Mano. É muito diferente, cara. Esse lag é muito diferente do que era. Ele nem pegou a flecha. Ah, ele pegou a flecha naquela hora. Verdade. Daí aquela pedra, né. Caralho, a grama tá muito bonita também. A grama. Cara, isso tá lindo. Eu queria jogar o jogo nesse gráfico hoje, cara. Nesse gráfico. O Black Ray Twainz tá cantando firme. Cara, isso é lindo, mano. Porra, a cachoeira ali no fundo me mata. Porra, acho que a cachoeira ali é bonito pra caralho. Às vezes quando eu viajo pra Minas Gerais, né. Lá tem muita cachoeira. Às vezes eu me perco, assim, dentro do ônibus, olhando pra cachoeira. Natureza é braba. Cara. Como eu queria, cara. Porra, Nintendo. Porra, cara. Porra, se a Nintendo botasse jogo por 300 reais, nego comprava, mano. Nego comprava. Pô, queria ver em cima da epona, né, mano. Com o cavalo. Em cima da epona. Porra, ia ficar pica. Aí ali na esquerda é a pesca, né. Eu não sei se ele vai pescar. Mano, maravilhoso. Mano, maravilhoso. Esse barco é novo, não. Esse barco é novo. Porque no mapa, no Zelda antigo, não tinha esses barcos, não. Acabou? Acabou, pai. Ó, vai ter parte 3, hein. Caralho, ele é isso, cara. Se vocês quiserem, eu trago parte 3 quando ele lançar. Porra, foda demais. Comenta o que vocês acharam. Se vocês não jogaram esse jogo, jogam. Eu não falo que é à toa que é o melhor jogo da história. Jogue, irmão. Experimenta. Tu vai ver que é um jogo maravilhoso. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!